E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor, o primeiro da trilogia do Flávio Augusto da Silva. Bom, esse título é um pouco peculiar e sai até do espaço que a gente tá conversando, que você tá acessando esse conteúdo. O título chama-se Vista a Camisa de Força pra ler esse texto, só que como você não está lendo um texto, você está me ouvindo, então vista a sua camisa de força pra você assistir esse vídeo, tá bom? Bom, ele faz uma breve lista e eu vou tá aqui com a minha colinha pra tá falando pra vocês. A primeira é, trabalhar pra ficar rico não é um objetivo. Tem coisas muito maiores na nossa vida e a questão de ser rico é muito relativo. Pra você, quanto que uma pessoa precisa ter pra ser rico? Eu tenho certeza que é uma resposta diferente da minha. Então, não é um objetivo. O objetivo é você dar uma condição melhor pra sua família, de você atrás de um sonho, isso são objetivos. Ficar rico é uma consequência. E já falando em riqueza, o dinheiro é uma consequência do bom trabalho. Você pode fazer o que você quiser, se você for o melhor, você se dedicar ao máximo naquilo que você faz, você vai ter dinheiro. Um chefe precisa saber liderar e não pelos próprios interesses. O que que quer dizer com isso? Quando você tem uma companhia, uma empresa, você tem funcionários, cada funcionário ali tem um objetivo particular. Claro, você tem que ter um foco, um foco de lucro, uma meta pré-estabelecida com seus colaboradores. Mas, já pensou se o seu único interesse for ser rico? E você vai fazer um monte de gente trabalhar pra você ser rico? Cara, que coisa mais banal, que imperdício. Você pode fazer a diferença na sua vida e na vida dessas pessoas. Então, é só pensar um pouquinho fora da caixinha. Trazer um objetivo concreto, um objetivo físico que motive todo mundo. E, por fim, conquistar a equipe faz com que os demais trabalhem por sua causa. Lembra que eu falei antes, você tem aquele objetivo de ficar rico, que é um objetivo muito superficial? Se você tiver uma causa, se você transparecer um objetivo maior, você vai cativar essas pessoas. E uma equipe feliz é uma equipe produtiva e produtividade gera em lucro. Bom, pessoal, a gente termina esse vídeo por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e te vejo na próxima.